Não zela aí em cima não desse bolo. Para com ele, pega a idade. A idade, a idade, vamos lá. Pega a idade do cara, não. Parabéns! 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 Muitos anos de vida, parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. O Marquinha é nada! É tudo! Então como é que é? É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! Rá! Cid! Bum! Marque! Marque! Marque aí, mano. Quem que vai ser que eu me darei aqui? Marque! 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 Me ajuda aqui no encarar, pai. Vai lá, vai lá, vai lá. Ajuda pra ter pai, seu pai tá com fôlego ruim. A tentadora cai em cima do bolo. Marque! Fula! A tentadora cai em cima do bolo! Êêêêêêêêêê! Discurso! 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 Eu queria falar... Queria agradecer... Não, ele dá pica de novo. Vou peitar, batendo na minha barriga assim. Tentaram fazer uma surpresa pra mim, não conseguiu, né? Graças a Deus! Eu já tava meio desconfiado. Eu já tinha chegado no portão e voltei de volta. Mas vou agradecer a minha esposa. Vai falar até agora! Briga! 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 A iniciativa foi dela, entendeu? Chora, Jefferson. Não, deixa o cara falar. Não, você não. Você tá na Bahia. A Tata... A Camila... O pessoal do grupo... O pessoal do grupo... Todo mundo! Todo mundo! É... Eu que atravessei a cidade. A entrevista aí, não deu certa surpresa, entendeu? Mas... Ainda bem que eu tava responsável por te segurar. Vem, Galinha! Tentaram me segurar... Tentaram me segurar na viagem. Foi tu? Mais ou menos... Seis horas. E eu nem ia conseguir isso. Eu falei que se fosse ainda segurar... Mas a volta pra casa ninguém segura. Não, a volta ninguém consegue. Vindo pra casa ninguém consegue me segurar, não. O dele é a filha e a esposa. É... Minha casa, minha filha, minha esposa... É tudo pra mim. E a grama? A galinha! A espirra agora! É mesmo! Esses metrinhos quadrados aqui, tudo é pra mim, graças a Deus. Hoje é tudo que eu tenho, graças a Deus. Então... Ninguém ia conseguir me segurar lá naquela viagem, não. Sem fim, né, bai? Não, não ia. Mesmo que a gente viajou... Quarta-feira... Quarta-feira...